. 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 Bem, eu estava gravando lá dentro com a Sandra, né? Nós estamos fazendo aqui o registro. A ordem agora aqui é máscara. Então, eu estou aqui com essa máscara. A Sandra já está lá com o meu lenço. Nós vamos ter que comprar máscaras. E o que a gente vê aqui é o pessoal se protegendo, né? Aqui, aqui dentro dos supermercados aqui, 100% de máscara. Então, é para botar máscara. Eu, para falar, porque com essa máscara aqui, como ela é de plástico, como ela é de um material sintético, para falar, a voz fica abafada. Aí, eu saí para fazer o registro. Eu saí para fazer o registro, certo? Brasileiro? . . Aí, eu saí para fazer o registro aqui, né? . . . Eu vou fazer uma live lá dentro. . 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